Música Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado a toda a galera da prefeitura, prefeito, principalmente vocês, o público que sempre recebeu a gente com muito carinho, o povo de Minas Gerais. Estamos muito felizes de estar aqui, nessa festa do Kiabo, é 27ª, é isso aí. Você diz que não me ama, você diz que não me quer, mas fica pagando pau, fala que é todo dia, seu dietro é exatamente igual, você finge que me odeia, mas no fundo paga pau, joga lá em cima. Música 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 Música